A Câmara de Vereadores de Solidade, liderada pelo presidente Miranda Neto, encerrou o primeiro semestre com uma sessão marcada por projetos relacionados ao esporte, destacando a importância do setor para a comunidade. Dentre os projetos apresentados, destaca-se o projeto de lei do vereador Wellington de Carlos, que nomeia o ginásio de esportes no bairro Santa Tereza, em homenagem póstuma a Marinaldo Costa Assis, com a presença emocionante de seus três filhos, Agnaldo, Marcos e Magson, que na oportunidade fez uso da palavra para ressaltar sua emoção com a missão do nome de seu pai em um prédio do município. A sessão contou ainda com a apresentação do projeto de lei do poder executivo sobre as diretrizes para a lei orçamentária de 2025. A sessão, produtiva e caracterizada por discussões respeitosas, destacou o papel do esporte na vida da comunidade, sendo encerrada com agradecimentos aos funcionários e ao Parlamento que cumpriu com maestria seus trabalhos nesta primeira etapa do ano. A Câmara reforçou seu compromisso com a dedicação e respeito ao cidadão solidadense. A Câmara reforçou seu compromisso com a dedicação e respeito ao cidadão solidadense.